E eis que surge a nova terra Com a força de unir As nações e um novo mundo a evoluir Em uma nova consciência que vai reduzir Criando a natureza e a geração do por fim A paz, só a paz Vai curar o mal e as guerras na terra O amor, só a amor Vai curar o mal e as guerras na terra Pela nova terra, pelo novo mundo É que a humanidade almeja o futuro Pela paz na terra, pelo novo mundo Que a humanidade almeja o futuro E eis que surge a nova terra Com a força de unir As nações e um novo mundo a evoluir Em uma nova consciência que vai reduzir Criando a natureza e as gerações do por fim A paz, só a paz A paz, só a paz Vai curar o mal e as guerras na terra Pela nova terra, pelo novo mundo É que a humanidade almeja o futuro Pela nova terra, pelo novo mundo É que a humanidade almeja o futuro A paz, só a paz Só a paz vai curar o mal e as guerras na terra O amor, só o amor vai curar o mal e as guerras na terra Pela nova terra, pelo novo mundo É que a humanidade almeja o futuro Pela nova terra, pelo novo mundo É que a humanidade almeja o futuro Pela nova terra, pelo novo mundo Pela nova terra, pelo novo mundo